Olá, chamo-me Severino Celestino, sou repórter informativo da TV Belas. Da forma que eu entrei na TV Belas é um pouco engraçado, porque na verdade eu, tenho um irmão chamado José Celestino, vi uma publicação um dia desses na TV Belas e identifiquei o José. Na verdade a TV Belas estava precisando de um editor e ele como fez esta formação, puse ele na mesma publicação e ele começou a trabalhar. Eu estava fazendo estágio na rádio Ximavo, uma rádio comunitária que fica no Cacoaco. Recebi uma chamada do José, que a TV Belas estava a realizar um casting. Então saí de lá correr, vi até aqui na TV Belas, fiz o casting e graças a Deus passei. Mas só passei depois de duas semanas, porque ficou muito tempo assim, as pessoas estavam a realizar e tudo mais, e passei. Na verdade eu tenho uma formação, curso de apresentação e locução também profissional, então foi fácil, o casting foi fácil, consegui passar, graças a Deus. Estou aqui a trabalhar com essa nova equipa, nova família, sempre digo, quando estou numa área como esta, todo mundo para mim é minha família. Então estou aqui na TV Belas, não estou ainda há um mês, mas já consegui tirar sorriso dos meus colegas e estamos a trabalhar. Então a TV Belas é uma TV online que dá oportunidade aos jovens talentosos, assim como eu. Então falar da TV Belas é falar de amor, falar de paz, falar de carinho, falar de... Muita coisa, são palavras que até não tenho como expressar. TV Belas é vida, é paixão, TV Belas é tudo. Eu faço para a TV Belas, eu sou a TV Belas. Eu faço para a TV Belas, eu sou a TV Belas.